Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje, mais um vídeo no qual eu respondo a uma pergunta de um dos meus assinantes, o Carlos Alexandre. Ah, então, Carlos, está aqui o vídeo que eu prometi para você, respondendo a sua pergunta. E a pergunta do Carlos foi a seguinte. Ricardo, eu trabalho com alguns materiais especiais, alguns materiais bem diferenciados, e como é que eu posso fazer para ter um processo bastante preciso com esses materiais, uma vez que são resinas que exigem alguns cuidados diferenciados de processo, que os produtos moldados com esses materiais não aceitam grandes variações, são produtos técnicos, são produtos que são usados em grandes aplicações de engenharia, então eu preciso ter um processo bem cuidadoso com eles. Como é que eu faço para ter esse processo bastante preciso? Certo? Então, eu vou comentar alguns pontos a respeito desse assunto com você. Eu tenho vários vídeos no meu canal que falam a respeito de assuntos específicos que podem contribuir para esse conteúdo. Eu vou deixar todos eles listados aqui na descrição desse vídeo, o link para você acessar cada um desses vídeos. E assistindo cada um desses vídeos, você pode, se cadastrando na minha lista VIP, acessar e baixar o conteúdo PDF de cada um desses assuntos. Basta clicar no link que está na descrição de cada vídeo, deixar seu e-mail na página que vai se abrir, você vai receber uma mensagem nesse endereço, entra na mensagem, clica no link que está lá dentro, para efetivar o seu cadastro e você vai ter acesso ao PDF de cada um desses assuntos. Se você já está cadastrado na minha lista e quer baixar o PDF de cada um desses assuntos, basta entrar no link de cada um deles, deixar seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ter acesso a cada um desses PDFs. Eu vou deixar o link aqui também para você se cadastrar na minha lista a partir da minha página, do site da empresa, da minha empresa, da qual eu presto serviços de consultoria, serviços de treinamento e estando cadastrado na minha lista, você vai receber semanalmente, duas vezes por semana na verdade, no seu e-mail diretamente, o conteúdo que você pode baixar e assistir também. Que então o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, junto com todos os outros links dos assuntos relacionados a essa resposta. Muito bem, então vamos lá. Para você ter um processo preciso com qualquer material, mas particularmente com materiais especiais, materiais de engenharia bastante técnicos, você precisa seguir alguns passos. O primeiro passo é você conhecer o material que vai ser injetado. É importante você saber detalhes do material. Se esse material é amorfo, semicristalino, a gente sabe que existem diferenças quando o material é amorfo, quando o material é semicristalino em termos de processo, em termos de ajuste de temperatura, em termos do que o material aceita, o que o material não aceita. Não só com relação às propriedades do material em si, propriedades mecânicas, propriedades elétricas, propriedades físicas do material, mas também com relação ao processo. Então é importante conhecer o material, é importante conhecer o grade específico do material que você está utilizando. Se é um material que tem fibras de vidro, se é um material que tem aditivos, lubrificantes, estabilizantes, que podem interferir no processo. É importante conhecer o ponto de fusão, o ponto de amolecimento, a temperatura recomendada para a injeção desse material, de forma que você possa fazer aí um ajuste de processo bastante preciso. Então o primeiro ponto é você conhecer o material que você está trabalhando. Pode ser que seu material precise de alguns requisitos de manuseio, como secagem, como alguma manutenção, alguma ação pré-processo, algum pré-aquecimento, enfim. É importante que você conheça todos os requisitos do material. Depois, é importante que você tenha uma máquina, selecione uma máquina adequada para a injeção do produto que você vai trabalhar. É óbvio que eu não quero entrar no mérito aqui de que máquina é boa em termos de marca, em termos dos seus componentes. Isso eu acho que posso deixar para um outro dia, mas o importante é você ter uma seleção de máquinas adequada. selecionar o tamanho da máquina adequado, selecionar uma máquina que vai ser capaz de injetar a peça que você precisa que seja injetada. Tem um vídeo aqui que explica para você como você pode fazer essa seleção de máquina. E mais, precisa ser uma máquina que esteja com a sua manutenção em dia. Principalmente para esse tipo de material que é bastante técnico, a manutenção da máquina é um dos itens que vai garantir uma das maiores precisões que você pode ter. Principalmente quando a gente fala de desgaste de rosca, desgaste do cilindro da máquina, presença de vazamentos, desgaste do anel de bloqueio, entender como tudo isso funciona. Também tem vídeos aqui listados que podem te dar uma noção de como isso acontece. E um terceiro item importante, junto com o conhecimento do material, a máquina correta, é ter um molde construído de uma forma precisa. Existe um velho ditado que diz que você não consegue tirar mais qualidade de uma peça do que o que foi construído no seu molde. Ou seja, você tem um molde com baixa qualidade, você vai ter peças de baixa qualidade, não importa o melhor material que você use, não importa o melhor processo que você faça, a qualidade vai estar limitada à qualidade do molde que você tem. Então existem uma série de requisitos que precisam ser seguidos para que você possa ter um molde de qualidade, principalmente para esse tipo de material. Também tem alguns vídeos listados aqui falando de refrigeração, falando de pontos de injeção, balanceamento. São vários aspectos do molde que precisam estar construídos com o máximo de qualidade possível para que você possa, então, garantir que vai ter uma injeção de bastante precisão. Você, tendo esses pontos cobertos, a resina, a máquina, o molde, é hora de você partir para o ajuste de processo. Você já sabe que o seu material precisa em termos de processo, você conhece se ele é amorfosamente cristalino, você conhece o tipo de material que você está usando. Então é hora de ajustar as temperaturas adequadas para o seu material, de uma forma que o material nem se queime e nem fique sem fundir. É hora de você ajustar os tempos de ciclo, de forma a ter um tempo total de ciclo que garanta um tempo de residência do material adequado, de forma que você também não vá queimar o material para a temperatura que você vai utilizar. É importante que esse processo, esses tempos de processo, as pressões de processo respeitem os requisitos do material. Tem alguns exemplos, como principalmente uma das fases mais importantes, que é a fase de recalque. Tem um vídeo aqui que fala especificamente sobre a fase de recalque, que é importante você dar uma olhada também. E outros aspectos com relação ao processo, os ajustes finos, acertar todos os detalhes de movimentação da máquina, todos os tempos, todos os cursos, as pressões, de forma a você ter um máximo de produtividade com um máximo de qualidade. É importante também avaliar os processos e equipamentos auxiliares. Então você está usando o equipamento correto para a secagem do material, você está usando o equipamento correto para aquecimento de um molde, você precisa de um molde quente, você precisa de um molde frio, você está usando o equipamento correto para isso. Então tem uma série de coisas que você pode olhar nesse sentido também. Então basicamente é seguir essa receita de novo. Os detalhes de cada um desses itens estão nos vídeos aqui embaixo. Sugiro que você assista esses vídeos para tirar qualquer dúvida, mas basicamente você precisa conhecer o material, você precisa ter uma máquina, selecionar uma máquina adequada, do tamanho adequado, com a qualidade adequada, e ter essa máquina com manutenção em dia, você precisa de um molde construído para aquele material e com o nível de qualidade que você espera que a sua peça vai ter. É preciso ajustar os parâmetros de processo de uma forma otimizada, de uma forma que atenda os requisitos do material, de uma forma que atenda os requisitos da sua peça e de uma forma que você possa então garantir aí a qualidade do seu produto. E é importantíssimo você olhar todos os equipamentos periféricos também, fazer todos os ajustes e selecionar os equipamentos periféricos, eventualmente qualquer operação adicional ao processo de injeção tem que estar alinhada também. fazendo todos esses itens de forma adequada, de novo, assiste os vídeos aqui que eu trago bastante dicas específicas sobre cada um deles, você vai ter um processo mais preciso, um processo mais controlado, principalmente para esses materiais que são muito especiais. Ok? Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu fico muito curioso para saber a sua história, saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, deixe uma mensagem aqui nos meus canais dizendo como esse conteúdo te ajudou a ter um insight, uma nova ideia, como ele te ajudou a resolver algum problema que você esteja enfrentando hoje no seu dia a dia. Eu fico muito curioso para conhecer a sua história. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos, artigos como esse, que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por esses meios também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.